É o seguinte, aqui no seu Roblox você vai tá pesquisando por esse mapa aqui ó, Walmart, desse jeito aqui. E vamos tá entrando então aqui nesse primeiro mapa. E beleza, entrando aqui nesse mapa, a missão que a gente precisa fazer pra tá ganhando o novo item que foi lançado aqui é a seguinte. Creio que muitas pessoas já sabem, mas aqui nesse jogo ele tem esse mini jogo aqui ó, olha só. É esse mini jogo aqui, e se você jogar no modo solo, aqui vai ter três dificuldades. E se você jogar na mais difícil, você vai tá ganhando mais moeda. Então é nela que a gente vai tá entrando, vamos tá entrando aqui no modo mais difícil. Porque a gente precisa farmar moedas. Está passando aqui a introdução do Obby, e ele é todo cheio de obstáculos. E a nossa tarefa é tá chegando até o final, o mais rápido possível, então vamos nessa. Estamos chegando aqui no final do primeiro Obby. E olha só, ganhamos aqui um total de 2.189 moedas. Ai ai, eu queria tanto Robux pra comprar Game Pass e ter uma roupa maneira, mas é muito caro. Opa, espera aí, eu tenho a solução pra você. Compra na loja Robux barato, que o preço é mais baixo que do Roblox. Mas você consegue comprar servidor VIP, Game Pass e o melhor de tudo, Robux. Mas como eu vou saber se isso é confiável? Ah, mas isso é muito fácil. Aqui tem milhares de avaliações todos os dias, e todas elas estão falando muito bem da loja. E também eu não iria recomendar algo que não seja bom pra você. Essa é a loja mais segura que tem de Robux no Discord. Eu consegui comprar até o meu GTR colorido, cara. Então você tá esperando o que? O link vai estar na descrição desse vídeo. E a gente tá aqui agora com 20 mil no total. E aqui nesse jogo, a gente consegue tá pegando 3 itens grátis. O primeiro, você vai tá vindo aqui ó, no símbolo do Walmart. Vai tá clicando em cima e vai tá abrindo essas opções aqui. E você vai tá clicando em Limited, o GC Shop. E aqui você vai descer a tela. E já podemos ver aqui o item grátis que tá disponível. É uma mochila aqui de volante bem legal. Ele tem 29 mil de cópias e tá custando 45 mil moedas. Eu tô aqui com 20, eu tô quase aí na metade. E os outros dois itens, a gente ganha aqui no passe. Olha só, vamos tá interagindo aqui com o passe. E aqui vai do level 1 até o nível 10. E quando você chegar no nível 10, você vai tá ganhando esse item aqui ó. Esse cabelo com óculos. Você vai tá ganhando esse cabelo com óculos bem top. Esse óculos azul aqui ó, tá bem legal. E quando você chega no level 5, você também ganha um item. É esse item aqui ó, um cabelo feminino bem legal também. Tá, mas como que eu ganho XP pra mim subir de level nesse passe aqui? É basicamente o mesmo minijogo. Você precisa tá jogando esse minijogo aqui ó. Você jogando esse minijogo, você consegue tá fazendo as missões dos 3 itens ao mesmo tempo. Você consegue tá pegando moedas e tá farmando XP pra você pegar os outros itens dali. E basicamente esse mapa é isso, beleza? Eu vou mostrar pra vocês agora ó, como é que fica o cabelo e a mochila no corpo. Pronto, olha só. Equipamos aqui os dois itens que eu falei pra vocês. Essa daqui é a mochila e esse daqui é o cabelo. E cara, esses dois itens aqui estão bem legais. Tá valendo muito a pena você tá pegando. E se você gostou desses itens aqui também, deixa aí nos comentários. Vamos lá então. Agora vamos tá entrando aqui ó, no segundo mapa. É esse daqui. O IKAD RP. E vamos entrar aqui nesse primeiro mapa, que tem essa foto aqui de bruxa e de princesa. Deve tá rolando algum evento de Halloween aqui nesse mapa. E lançou um item grátis novo nele. Então vamos conferir pra ver o que que tá pegando aqui nesse mapa. E beleza, entramos aqui no mapa e tá rolando aqui uma corticine. Eu estou chegando de barco em um castelo, cara. Chegamos aqui em um reino bem estranho. E vamos ver o que tá pegando aqui nesse mapa. Porque eu só quero saber do item grátis, doido. Não quero saber de tutorial não, cara. É, mas não vai ter jeito. Precisamos fazer aqui esse tutorial. Porque não tá aparecendo mais nada pra mim fazer. E essa daqui supostamente é a rainha do reino. Vamos conversar aqui com ela. Não tem como pular, cara. E beleza, acabou aqui a corticine. Agora eu estou livre e posso fazer o que eu quiser. E vamos lá. A nossa tarefa aqui nesse mapa é tá pegando ó, esses diamantes verdes. E vai ter vários deles espalhados aqui pelo mapa. Olha só, a gente consegue tá pegando eles aqui em volta. E olha só, eu acabei de... Eu acabei pegando aqui uma recompensa de 300 gemas. Vamos ver se eu consigo reivindicar mais uma vez. É, aparentemente não. Só foi uma vez mesmo. É só você chegar aqui ó, perto dos baús. E clica em reivindicação. E você vai tá clicando em reivindicação. E vai tá aparecendo pra você deixar o jogo nos favoritos. E você vai tá recebendo as moedas. Então beleza, vamos pegar o item que é o que interessa a gente, né? E beleza galera, é o seguinte. Pra gente tá vendo aqui o item. Você precisa tá vindo aqui ó, nesse quadro. E estar interagindo com isso. E pronto. Aqui vai tá aparecendo todos os aliengrados que tem aqui nesse mapa. Tem dois aqui que estão fora de estoque. E tem dois que tá liberado. E tem esses que vão liberar em breve. E todos eles custam diamante verde. Olha só, como vocês podem ver aqui. Esse daqui foi o último item que foi lançado. Que é essa capa aqui ó. Essa capa foi lançada hoje. Ela veio com 11 mil de cópias. E atualmente ela tá com 7.763. E também tem esse outro item aqui ó, que é uma varinha. Então beleza, qual é o melhor jeito de você tá pegando essas gemas verdes. Pra você tá pegando o item mais rápido possível doido. É basicamente o seguinte. Aqui em cima vocês vão tá vindo em recompensas. E você vai tá coletando essa primeira recompensa aqui ó. Beleza, coletamos aqui uma recompensa. E ganhamos 500 gemas. E agora estamos com 808. E a próxima recompensa vai tá liberando pra mim 10 segundos. Então vamos esperar então. E beleza, acabou aqui o tempo. Vamos tá reivindicando aqui então. E ganhamos aqui ó, mais mil gemas. E agora já estamos com mil... E agora estamos com 1808 gemas. E beleza, o que eu faço agora? Cara, é basicamente o seguinte meu parceiro. Você simplesmente vai tá saindo e entrando no jogo novamente. E olha só, chegando aqui pra nossa surpresa vai acontecer uma coisinha bem legal. Clicando aqui nas recompensas de novo, foi resetado o tempo. Entrando aqui nas caixinhas de novo, os presentes voltaram. E daqui 24 segundos vamos tá pegando os presentes de novo. E é basicamente assim que funciona o bug aqui desse jogo. Pra você tá farmando gemas o mais rápido possível. Olha só, já liberou aqui o presente pra mim. Eu já vou tá pegando ó, já estamos agora com 2309 gemas. E beleza, agora que a gente pegou aqui o primeiro presente. Já vamos tá saindo aqui de novo. E tá entrando no jogo de novo cara. E você vai ficar repetindo esse processo. E você vai ficar repetindo esse processo até quantas vezes você quiser tá. Se você quiser pegar gemas o suficiente pra tá pegando todos os itens desse mapa. Aí é contigo meu amigo. Mas eu já te ensinei aqui qual que é o esquema pra você tá farmando gemas. E tá pegando os itens mais fáceis. E se você quiser você pode pegar suas gemas. E esperar o jogo lançar esses novos itens aqui ó. Vai lançar uma asa que tá bem top. Se você não quiser pegar esses dois itens aqui, beleza. Você pode juntar suas gemas aí agora. Já deixar guardadinha. Aguardando os próximos lançamentos aqui do jogo. Aí fica a seu critério. Olha só, vamos tá coletando aqui a nossa recompensa. Boa, já estamos aqui com 2.811. Então basicamente é assim que funciona esse mapa, beleza. Então é isso aí. Boa sorte a todos. E comente e deixa nos comentários qual vai ser o item que você vai pegar desse jogo aqui ó. Se você vai pegar a capa ou se você vai esperar a asa. Se você vai pegar a capa ou se você vai esperar tá lançando aqui ó os outros itens. Ou se você vai pegar todos. Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E agora o próximo mapa. A gente vai tá entrando aqui ó no mapa do Ben 10 mano. Isso aí. Acabou de lançar o novo item grátis aqui no mapa do Ben 10. Esse mapa aqui ó. Esse primeiro. Hora do super herói. Vamos tá entrando aqui nesse jogo então. E eu vou mostrar pra vocês como vocês vão ganhar o item bem legal. Estamos entrando aqui no jogo então. Eu vou mostrar pra vocês como vocês vão ganhar o item bem top tá. E beleza. A primeira coisa que precisamos fazer é tá abrindo o Omnitrix. E a gente só tem aqui ó os chamas liberado. Pronto. Já me transformei aqui nos chamas. E agora a nossa tarefa é tá atacando essas caixas. E quando a gente quebra as caixas. A gente ganha esse fragmento aqui ó. Olha só. A gente pode tá aqui melhorando as nossas habilidades. Com os fragmentos que a gente pega. Beleza. Agora o jogo me deixou livre. Eu vou fazer o que eu quiser agora cara. Bom. Ainda eu não consigo tá voando nesse jogo. Se bem que se você pode voar aqui né. Eu não sei se você... Eu não sei se dá pra você tá voando aqui nesse jogo. Mas vamos lá então. Vamos. Mas vamos lá então. A nossa tarefa é só quebrar essas caixas. Tem várias espalhadas pelo mapa. E aqui no total são 5 fragmentos que você pode tá ganhando nessas caixas que você quebra. E olha só. Aqui também tem presente. Uma recompensa. Vamos tá coletando. Beleza. E vamos continuar aqui a nossa quebração. Vamos ver se a gente consegue tá upando aqui alguma habilidade. Pra gente não ficar muito fraco também né cara. Olha só. Pra gente tá desbloqueando aqui novos aliens. A gente precisa tá pagando com esses fragmentos. É. Eu não consigo tá upando nenhuma habilidade ainda. Então vamos continuar aqui a nossa quebração. E beleza. Você deve tá se perguntando como que eu consigo ganhar os itens. É só abrindo as caixas? Sim. Basicamente é abrindo as caixas mesmo. Olha só. Aqui vai ter o frio GC. Que é essa cabeça aqui dos chamas. E basicamente pra gente tá pegando o item. A gente precisa tá coletando todas essas quantidades que tá pedindo de fragmentos. Ó. 200 desse comum. O 25 desse daqui ó. Lendário. E por aí vai. Então você vai precisar passar um tempinho aqui. Pra tá pegando esses itens. Pra tá pegando esses fragmentos. E aqui nesse jogo também tem mini jogos. Eu não sei se aqui você vai tá ganhando alguma coisa. Olha só. Aqui no jogo tem bastante coisa pra você tá fazendo. Provavelmente tem mais coisas aqui que você faz. E você vai tá ganhando fragmentos também. Tem muita coisa mesmo aqui nesse jogo. Não dá pra mostrar tudo. Não dá pra mostrar tudo que tem aqui nesse vídeo tá. Então basicamente esse mapa aqui é isso. E esse daqui é o item que você vai tá ganhando naquele mapa. É bem legal. Eu curti bastante esse item aqui ó. E eu acho que por conta da missão. A concorrência pra pegar esse item tá bem baixo. Ou seja. Se você se dedicar pra pegar esse item. Pra fazer todas as missões lá. Você vai tá conseguindo. Beleza? Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Fiquem todos com Deus. E fui.